Você está pensando em viajar para Milão, na Itália, e não faz nenhuma ideia de como planejar esse roteiro? Então assiste esse vídeo até o final, porque eu vou trazer todas as dicas para você se programar. Olá, eu sou Felipe Caetano, esse aqui é o Canal na Mala, e você já sabe que por aqui tem sempre dicas bacanas para você viajar mais e melhor. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer para você que Milão é uma das cidades mais incríveis da Europa, e uma das mais lindas da Itália. Milão fica na região da Lombardia, no norte do país, e praticamente na divisa com a Suíça. A cidade tem mais de um milhão de moradores e é conhecida como capital da moda e da arte. No inverno, a temperatura chega a 2, 5 graus em média, mas podendo chegar a menos 10. Mas no verão é quando a cidade realmente vive temperaturas altíssimas, que podem passar dos 40 graus nos dias mais abafados. Por lá tem muitas atrações históricas e construções antigas que valem a pena conhecer. Isso sem falar na gastronomia típica italiana e na simpatia dos italianos. O idioma falado predominantemente por lá, é claro, é o italiano, mas também dá para se virar com espanhol, que os italianos entendem super bem por sinal, e também com inglês, já que a cidade é extremamente internacional e com muitos turistas. A moeda usada na Itália é o euro, já que o país faz parte da União Europeia. Então se você levar euro para lá, não vai ter problemas para comprar algum produto, pagar um táxi ou mesmo se esbaldar nas tratorias. Na minha última viagem para a Itália, eu tive o prazer de conhecer essa cidade incrível. Inclusive tem alguns vídeos no canal para você conhecer melhor a cidade e os principais pontos turísticos. O link está aqui no card. Eu costumo dizer que o ideal é que você programe e levar pelo menos de 65 a 100 euros por dia por pessoa para conhecer Milão. É claro que tudo depende da quantia que você está disposto a gastar e qual o seu estilo de viagem. Eu sei que tem viajante que gasta muito mais do que isso, mas com esse valor dá sim e sobra para você ter uma viagem bem tranquila e que cabe no seu bolso. Eu me hospedei num apartamento super bacana colado à estação Lima do metrô. Essa estação fica numa rua bem movimentada, cheia de lojas, bares, restaurantes, supermercados, não é tão longe da estação central e é super segura. Os preços por ali também são mais baratos do que se hospedar, por exemplo, mais ao centro. Eu paguei 369 euros para três dias de hospedagem. Como eu falei, dá para gastar menos. Com 30, 40 euros você consegue um quarto compartilhado num hostel, por exemplo. Só mais uma dica de hospedagem. Evite apartamentos ou hotéis muito próximos da estação central, principalmente se estiver viajando sozinho ou em família. A região costuma ser aí com muitas situações de batedores de carteira, por exemplo. Então fique ligado. Andar por Milão é muito fácil. Basicamente tem duas linhas do metrô principais, a amarela e a vermelha. E você pode ir para todos os principais pontos turísticos com elas. O ticket em julho de 2019 custava 1,60 euro. Mas também tem os táxis, motoristas de aplicativos, bikes e até os bondinhos, comuns também em outras cidades da Europa. Para ir do aeroporto de Malpensa, por exemplo, que fica fora da cidade, como o de Guarulhos, por exemplo, em São Paulo, a melhor opção é o trem rápido, o trem Norde. Eu gastei 13 euros para ir até o centro. Leva mais ou menos uns 40 minutos e é a opção mais barata do que o transfer. Eu recomendo que você fique em Milão por três dias. Menos do que isso, você não aproveita bem a cidade com calma. Não consegue desfrutar com a tranquilidade de um gelato na Piazza do Omo, por exemplo, nem no fim de tarde nos canais. Então três dias seriam os ideais. Mas isso depende muito da forma como você quer viajar. É claro, não tem como visitar Milão e não conhecer a Catedral de Duomo. Por sinal, um tour que você consegue fazer aí passando pela cobertura, com uma vista incrível, pelo interior da igreja e também pelo museu da catedral. Você paga 8 euros por pessoa e vale super a pena. Mas além das atrações principais, como a do Omo, o Castelo de Milão e a Galeria Vitória Emanuele, tem também roteiros alternativos, como o Cemitério Monumental, que é lindíssimo e com várias estátuas. E também a região mais moderna da cidade, conhecida como Piazza Gai Aulente. A comida na Itália merecia um vídeo só sobre esse tema. Comer na Itália é realmente uma experiência espetacular, como já vivenciava a Julia Roberts, por exemplo, em comer, rezar e amar. Não tem como não gostar da comida italiana. Come-se muito bem gastando super pouco. Os pratos são os mais tradicionais possíveis, como pizza, lasanha, risoto. Ah, o risoto milanês é maravilhoso. Por lá, você pode abusar sim dos menus turísticos, onde se paga entre 13 e 20 euros e você consegue uma entrada, que no caso da Itália é a massa, e um prato principal, que pode ser a carne, o peixe, por exemplo. Então vale super a pena. Outra dica de alimentação é abusar dos supermercados. Tem várias redes internacionais por lá e você consegue comprar chocolates, pães, queijos, vinhos e até salada pronta, ou seja, uma super-refeição gastando pouco. Agora uma dica bem importante. Cuidado com as ciladas pelos turistas. Nos arredores da Duomo, por exemplo, não fique dando bobeira com celular, carteira ou câmera fotográfica. Assim como em qualquer grande capital, o risco de furto é bem maior nesses lugares. Também não dê bola pro pessoal que fica querendo colocar uma fitinha na sua mão pra que um pombo sente nela pra você tirar uma foto. Eles vão te cobrar muito mais do que você imagina pra aquela relação com o pombo. É extorsão mesmo. E também cuidado com os restaurantes muito turísticos por ali. Tem uns muito bons e baratos e outros péssimos e com atendimento horrível. Sem falar no preço, né? Se quiser comer bem mesmo por ali, eu recomendo uma olhada antes no Google, digitando ali Restaurantes no Maps e aí você filtra pelo que é mais bem avaliado. Assim você com certeza não vai ter problemas. Há uma última dica, não deixe de visitar a Piazza Duomo no entardecer do verão. O sol, o pôr do sol no fim de tarde batendo na catedral é realmente um show à parte, vale muito cada segundo e também umas fotos. E aí, gostou das dicas desse vídeo? Tem um sonho de conhecer Milão ou já conheceu? Então deixa aqui nos comentários pra gente interagir um pouco mais e quem sabe você não compartilha suas dicas com outros viajantes. Aproveita e já se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. E já deixa aquele like pra ajudar o Projeto Na Mala a chegar ainda mais longe. Ah, não esquece de me seguir também lá no Instagram. Por lá sempre tem fotos e outras dicas de viagens pra você. E não se esqueça, o que for bom, a gente leva na mala. Uma ótima semana e até o próximo vídeo. E não esqueça de me ver se inscreva no canal. E não esqueça de me ver se inscreva no canal. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri